E aí, manos! Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí, mais um episódio de My Summer, cara! É, galera! Nossa série aqui tá boa, hein? Tanto é que ela não para! E é o seguinte, hoje, né, nós vamos aprontar uma. Pois é! Peraí, deixa eu usar esse mosquito spray aqui, que a coisa tá feia. Ué! Já deu? Uma só já serviu, é? Essa é novidade. Então, nós vamos levar o nosso caminhão, né, de volta... Pro lugar dele lá, mas antes... Ai, ai, ai! Ô, mosquitinho chato! Não me diga! Sempre usar três vezes o spray, porque senão não funciona. Só que eu tenho que pegar o spray, porque senão... Ele fica gastando e aí não rola, né? Aí! Vamos usar de novo, de novo, de novo. Vamos pegar o nosso caminhão, vamos levar de volta pra cidade. Só que dessa vez... Joga isso aqui longe. Eu vou levar a motinha pra gente poder voltar. Né? E... Não esquecendo que a gente tem que usar o caminhão pra fazer... Uma besteira aí, né? A gente tem que jogar... Esses litros e litros que tem aqui dentro... Num lugar inapropriado. Deixa eu acender as luzes aqui. Aí, ó. Tá cheio, como vocês podem ver. Né? E eu tenho que jogar isso aí tudo... No coitado do cara lá da... Da vistoria. Ou seja, vamos sujar o pátio do cara todo. Mas, né? Não sou eu que pedi pra fazer isso. Foi o mecânico. Se a gente fizer o que ele pede... Ele nos dá... Talvez ele nos dê mais um descontinho, né? Vamos botar o motinho aí. É, a motinha bugou. É, a motinha ficou. Fechar a porta. Tá madrugada ainda, né? São quatro horas da manhã. Não dá nada. Vamos que vamos. Ah, esse barulho... É chato, galera. Nossa senhora. É um barulhozinho terrível. Vocês não têm noção. Ele fica com esse barulho... Porque a bateria tá fraca. Não, cadê? Aí. E aí ele fica com esse barulho chato. Eita. O que que tá pegando? Vamos, tia. Ué? Que o caminhão não quer se mover? Hum. É, o caminhão tá meio bugado. Por isso que ele não tá se movendo. Agora ele foi bem na ré. Vamos ver se agora ele vai direitinho pra frente. Foi. Tá, tá indo direitinho. Dá nada não. Provavelmente quando a gente chegar lá na cidade já vai tá de dia. Então não preciso me preocupar muito. Vai tá mais tranquilo, mais de boa pra enxergar também. Parou o barulho finalmente. E vamos embora, né? Bora pra cidade. Porque ficar aqui também não ajuda em nada, né? Não, rapaz. Bota a quarta. Aí. Eita. Quarto caminhão morreu. Ih. Vai, sobe. O caminhão tá muito pesado, mano. Tá muito pesado o caminhão. É isso aí, galera. Se vocês tão gostando dos vídeos, tão gostando do canal, não se esqueçam. Vão se inscrevendo no canal aí. Não deixam pra depois, beleza? Preciso muito desse apoio, dessa ajuda de vocês. Vão deixando aquele dedão no like, tá? Isso ajuda bastante o canal a dar engajamento. A chegar vídeo pra novas pessoas aí, né? Isso me ajuda também a ganhar novos inscritos. E, manos, aciona esse link de notificações aí, que sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, tá? Sempre das séries que a gente tá fazendo aí, né? E séries novas que vão por vir aí, de acordo com o crescimento do canal. Fechou? E deixem um comentário aí, galera. Se tão gostando, o que vocês querem que eu faça aí nos jogos. Isso é muito importante também, ajuda a dar engajamento. E é bem bacana da parte de vocês aí dar esse apoio, essa força. Beleza? Tamo junto? Vamos nessa. Bora lá pra cidade. É, galera. Cheguei aqui na cidade, né? Eu vou direto na loja de inspeção fazer o vandalismo. Tô nem aí. Vamos direto nela lá. Fazer o que o mecânico pediu, né? Já que o mecânico é o cara que conserta nossos carros, eu vou fazer o que ele pede. Porque assim ele dá um descontinho bacana também pra nós. E aí a gente se dá bem, né? Quando o carro estragar de novo. Porque hoje o cara é caro. Caramba! O cavinho maluco mais caro que ele pra conserto. Bem na frente da loja aqui, ó. Lembrando que o caminhão tá completamente carregado, tá? Ele tá muito carregado. Isso aqui vai dar ruim. Tinha a porta aberta aí, ô. Aí. Aí. Completamente carregado. Vamos fazer o vandalismo. Abrir a válvula. Despejando merda na frente do bagulho do outro. E é um bocado que tem. Não é pouco não, ó. Olha aí. Vamos sujar tudo. Tudo. Coitado, cara. Vai ficar... Na merda. Literalmente. Vamos, bota a segunda. Deixa eu sair daqui. Eita. Tinha que engasgar a marcha logo agora. Vamos, tchê. Aí. Nossa, dá uma engasgada de marcha nesses caminhões aqui que eu... Deixa eu te contar. E olha que eu tô na caixa abaixo. Não tô nem na alta. Coitado. O cara vai ficar muito chateado. Mas o problema é dele, né? A gente só fez o que nos pediram pra fazer. Aí. Vou deixar o caminhão aqui. Ai, freia, caramba. Vamos puxar o freio de mão. Pronto. Desliga o farol, né? Desliga o farol aí, filho. Pegar a motinha. Cadê a motinha? Pega a motinha. Aí. Vamos tirar ela daqui. Beleza. Vamos fechar, né? Ah, deixa eu apagar o farol aqui, né? Farol traseiro. A luz traseira, na verdade. Apagou? Apagou. Fecha aí. Beleza. É, eu acho que ele deve tá fechado. Né? Porque deve ser muito cedo. É. Sabia, ele tá fechado mesmo. É muito cedo. O pub aqui também. Tem nada. Tá de boa. Não tem muito... Tem muito que a gente fazer agora, né? Bom. Fizemos o nosso vandalismo. Tá podre a loja do cara lá. Coitado do maluco. Deve tá um fedor desgraçado naquilo lá. Vamos voltar pra casa. Coitado do cara, velho. Dá até pena. O que é isso? O que é que foi isso? Vê, vê, vê. Onde é que tá o maluco acelerando? É, não sei não, hein? Mas tem alguém acelerando por aqui. Será que tem o aviso do nosso carro aqui ainda? Tem, tá aqui, ó. 20 conto. É. Dá um jeito de comprar. Cara, a gasolina e o diesel não baixa. Que coisa. Devia baixar, né? Vamos. Ai, ai, carambola. Aí. Dá o start. Vai. Ué. Ah, claro. Deve botar com a mangueirinha do combustível fechada, né? E eu não trouxe capacete. E isso não é muito bom não ter trazido capacete. Porque a gente andando com isso aqui, a gente pode pegar aquele bichinho de frente. E aquele bichinho de frente nos pega, né? Nos pega e nos tira a visão. Pelo bom tempo. Aham. Sei. Mas de boa. Vamos arriscar. Vamos voltar pra nossa casa. Vamos que vamos. Rodar na motinho. Vamos dar uma passadinha aqui na caixinha do correio, né? Pra ver se tem... Alguma correspondência aqui pra gente pagar, né? Das nossas contas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, tem. Empresa elétrica. E tem mais coisa, eu acho, hein? Companhia de telefone. Tá. Pagamos tudo. Tá feito. Isso aí. Não. Perdei no torneio de combustível. Pezinho. Pronto. Agora sim. E vamos agora dar na chegada a nossa... Pra nossa casa de volta, né? Porque... Porque... Bah! Falar nisso, a gente tem que... É, eu nem lembrei, galera. Mas a gente tem que fazer uma solicitação. Ué, o telefone tá tocando? Aí, freia. Achei que o telefone tivesse tocando? Hum. Acho que parou de tocar. Sei lá, eu. É, mas eu já fiz o vandalismo. Não sumiu. Que estranho. Era pra ter desaparecido o vandalismo. Bom, beleza. Vamos agora... O que a gente vai fazer, né? Cadê a nossa correspondência? A nossa carta que a gente precisa entregar? Ela não tá aqui. Caraca. Eu nem... Ah, não. Eu acho que eu já entreguei aquela carta. É, aquela carta eu já entreguei. Tá de boa. Bom, vamos... Tirar as coisas da sacola aqui do Kiju. Ah, isso aqui são as garrafas, ó. As garrafas eu vou fazer aqui atrás. Porque elas ainda eu preciso tomar, né? E elas matam um pouquinho da fome. Ih, já tá tomando aí, ó. Elas matam um pouco de fome, mas elas... Dão sede. Vamos tomar essas garrafas aqui. E... Nossa Senhora. Coitado do cara. Vai morrer só pela sede, tá ligado? Ali, já vermelhou. É, meu amigo. Vai sentir mais sede, porque falta mais uma ainda. E vamos tomar a garrafa. Nossa Senhora. Tá. Beleza, agora... É o seguinte. Vamos tomar uma água, né? Tomar uma água que faz bem. Aí. Cara, avermelhou o estresse. Avermelhou é tudo. Vamos. Vamos pegar e tomar uma ducha aqui. Aí. Já vamos fazer aqui e aqui, ó. Eita, tudo junto e misturado, hein? O miserável é um gênio. É assim mesmo. Trocar o terror. Fazer o quê, né? Vamos aliviar tudo que der de uma vez só. Que a gente fica de boa. Fadiga não vai adiantar agora, porque a gente já recém acordou, né? Então, tá muito claro ainda também. Tá muito dia ainda. Então, não vale a pena. Tá frio, rapaz. Já tá te aliviando aí, ó. Não precisa reclamar, não. Tá de boaça, tá ligado? Ah, acho que eu preciso comprar um carvãozinho, né? Fazer uma sauna também ajuda. Enfim, deixa eu encher o baldinho aqui. Vamos deixar ele cheio, porque na próxima eu vou querer usar isso aqui, que eu nunca usei. Nossa, tá caindo água meio fora, mas tá enchendo. Tá de boa. Vamos lá. Termina aí. Encheu? Acho que encheu. Beleza. Vamos deixar aqui. E é isso aí. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse episódio, né? Se gostaram, não se esqueçam. Vão deixando aquele like, vão acionando o sininho, né? E se inscrevendo aí no canal pra dar aquele apoio, aquela força. Valeu e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.